BABY BAI BAI A mim tem fé que um dia botar força Pra morir a mim, a mim tamabo mais que turun a vida BABY BAI BAI A mim tem fé que um dia botar força Pra morir a mim, a mim tamabo mais que turun a vida É máis fácil mar secar De que mi amor pa boca va É máis fácil estralar para brilhar Paz que ser ibo minha vida É máis fácil o mundo acabar De que mi amor pa boca va É máis fácil morir o xisita Paz que ser ibo minha querida Pelo menos tenta enganar Flama botar má Pelo menos faz um fingimento Pra não acreditar na minha sentimento BABY BAI A mim tem fé que um dia botar força A morir a mim, a mim tamabo mais que turun a vida BABY BAI BAI A mim tem fé que um dia botar força A morir a mim, a mim tamabo mais que turun a vida BABY BAI BAI BABY BAI BABY BAI 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 BABY BAI Vou deixar com o lencinho na mão Com o lago anáudio Com o peito seco moro beira sem água BABY BAI BABY BAI Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém Amém, amém 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 Baby, bye-bye Bye-bye Baby, bye-bye Baby, bye-bye Bye-bye